A aracnofobia, claustrofobia, a erofobia são apenas algumas das fobias mais conhecidas e que podem ser bastante limitantes. Tens ou conheces alguém que tem o medo excessivo de alguma coisa ao ponto de perder o controle? Isso é uma fobia. Se ainda não me conheces, eu sou a Patrícia Vilaça, autora do programa de reformulação do metabolismo e da autoestima de uma vez por todas. E hoje vou falar de como podemos vencer as fobias em alguns minutos. A fobia é um medo mórbido, persistente e irracional de um determinado objeto, animal, atividade ou uma situação que represente pouco ou nenhum perigo real, mas que mesmo assim provoca repulsa e ansiedade extrema. De acordo com o Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Doenças Mentais, a fobia simples pode ser dividida em pelo menos 5 categorias. Fobia de certos animais, como aranhas, cobras, galinhas. Fobia de certos aspectos do ambiente natural, como trevoadas e terremotos. Fobia de sangue, injeções ou feridas. Fobia de certas situações, como andar em alturas, andar de avião ou de elevador. E fobias de outros tipos, como fobia de contrair doenças. A causa de muitas fobias ainda é desconhecida pelos médicos. Apesar disso, sabe-se que as fobias podem ter uma ligação bastante direta com traumas e situações vividas. Eu, pessoalmente, tinha uma fobia intensa de serpentes. Uma fobia tão grande e irracional que eu nem conseguia dizer a palavra serpente por causa do som sibilante fazer-me lembrar a língua da serpente. Portanto, eu usava sempre a palavra cobra. Quando eu via a imagem de uma serpente numa revista, eu não conseguia sequer tocar nessa folha. E tinha pesadelos horríveis à noite. Se eu via uma serpente na televisão, a minha garganta começava a fechar, o coração acelerava e dava-me uma vontade incrível de chorar. Eu nem vos tento explicar o que aconteceu a última vez que eu vi uma serpente ao vivo. Por mais longe que ela estivesse, ela estava mesmo longe de mim. A sensação que eu ia morrer era horrível. Mas, felizmente, eu conheci a EFT e com esta técnica de libertação dos sentimentos negativos, eu consegui, entre outras coisas, libertar-me desta fobia que já me acompanhava desde pequenina. Na linguagem da EFT, o que acontece quando alguém sente assim um medo irracional e extremamente intenso, é que há uma interrupção no fluxo de energia que passa pelos meridianos ou canais de energia que vêm do cérebro até determinado órgão. Quanto maior é a interrupção do fluxo de energia, mais intenso vai ser esse medo. E como eu já falei no vídeo, como controlar a ansiedade, ao tocar levemente nos terminais desses meridianos de energia, ao mesmo tempo que se pensa ou fala deste sentimento negativo ou desta fobia e dos acontecimentos que a causaram, é possível desbloquear de uma vez por todas essa fobia. E foi isso que eu fiz. Claro que ajuda muito saber qual foi a origem da fobia. Se não sabes, também podes perguntar-te qual foi a primeira vez que eu senti este medo tão forte ou qual foi a situação e depois vais tocando nos teus pontos de acupuntura à medida que vais falando dessas situações que estiveram na origem do medo e de várias situações em que sentiste esse medo extremo. Os pontos, não sei se te recordas, são no topo da cabeça, no início da sobrancelha, na lateral do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, no osso da clavícula e depois 4 dedos abaixo da axila. E bastam 5 a 6 batidas leves em cada ponto para desbloquear a energia que passa por esse meridiano. Vou contar-te exatamente como é que eu fiz e tu podes fazer igual com a tua fobia. Comecei então por tocar nos meus pontos de acupuntura, enquanto eu falava da primeira vez que eu vi uma serpente. Eu era muito pequenina, tinha cerca de 5 anos, mas eu esforcei-me por imaginar todos os detalhes dessa ocasião. Como era a casa onde eu estava, as pessoas que estavam presentes, a cor da serpente, o que é que eu senti na altura, os cheiros, as cores da parede, tudo. Fiz um esforço mesmo de detalhar a descrição. E quando eu comecei a fazer isso, o meu ritmo de cardíaco começou a aumentar, mas o que é certo é que passado umas 4 rodadas a passar pelos pontos, ele foi diminuindo até que fiquei calma. Depois fiz o mesmo procedimento com todas as ocasiões em que eu tinha visto serpentes, seja pessoalmente, seja na televisão, em revistas. E mais uma vez eu esforcei-me por imaginar todos os detalhes o mais vividamente possível para sintetizar bem o meu subconsciente com essa fobia. Claro que ao fazer isso, o sentimento de pânico começava a querer aparecer, mas muito levemente, porque quando eu persistia a tocar nos pontos da compuntura, esse sentimento ia baixando, baixando, até desaparecer completamente. É espantoso como diminui e desaparece mesmo esta aflição horrível. Quando eu já não senti a aflição nenhuma de imaginar o mais vividamente possível estas situações, que antes provocavam ataques de pânico, passei às fotografias. Fui à internet, comecei a ver fotografias de serpentes. Mesmo sem dizer nada, o meu subconsciente já estava bem sintonizado. Devo confessar que quando comecei a ver as fotografias, a garganta começou assim a apertar, o coração a acelerar, não é? Mas à medida que eu ia fazendo a EFT, ia tocando nos pontos, essa sensação ia diminuindo, até que desapareceu completamente. Incrível! Se me dissessem antes que eu poderia ver e tocar em fotografias de serpentes, sem me sentir aflita, eu não acreditava. Então, com coragem renovada, pensei, bem, se eu consegui ver fotografias, vou conseguir ver vídeos. E então fui ao YouTube, comecei a ver vídeos de serpentes em todas as situações, a comer animais, a morderem pessoas, a serpentear, com a língua de fora, todas aquelas coisas que antes fazia-me uma aflição horrível. Eu consegui ir vendo, e claro que cada vez que eu ia vendo, ia crescendo aquela sensação do pânico, mas à medida que eu ia tocando, nunca cheguei a ter ataque de pânico. Foi baixando, baixando, baixando a intensidade daquela fobia, até que hoje eu posso ver vídeos à vontade, posso ver os vídeos das serpentes à noite, às vezes aparece um vídeo, às vezes os meus amigos mandam-me vídeos para ver se eu estou mesmo curada, muito obrigada. E o que é certo é que não me fazem diferença nenhuma. Continuo a achar que não são uns animais muito bonitos. O corcodilo também não é bonito, não é? Mas, no entanto, não me afeta minimamente. Conclusão, é possível vencer fobias com a ajuda da EFT, funciona mesmo. E eu desafio a todos os que têm fobias a experimentar esta técnica maravilhosa, e todos os que têm amigos que têm fobias também. Se não souberem como aplicar bem a técnica da EFT, podem ver o meu vídeo que fala sobre como controlar a ansiedade, que lá eu explico. E mais detalhadamente, se quiserem fazer a EFT comigo, também podem entrar no meu programa de reformulação do metabolismo e da autoestima, onde eu ensino a utilizar a EFT para melhorar a autoestima, verem-se livres dos vossos sentimentos negativos, das vossas fobias, e poderem, então, renovar o vosso metabolismo, ter a força mental suficiente também, para seguir um programa de alimentação, que também vai vos ajudar a controlar o vosso peso de uma vez por todas. Então, aqui fica o meu vídeo sobre as fobias, e até ao próximo vídeo.